aí ó carlos brother aqui de novo aí esse é o meu revestimento esse aí ó esse é o meu revestimento eu tô fazendo aquela parte de baixo ali agora o acabamento ali agora o acabamento eu uso sempre uma linha uma linha para dar o meu nível tá vendo a linha para dar o nível aí eu faço o recorte tudo certinho eu eu é não é no caso tudo na medida tá vendo eu vou ensinar como é que faz essa marcação aqui de um modo mais rápido e prático eu não uso treino não uso nada esse esse aqui ainda tá esse aqui ainda é que a parte da janela tá assim acabamento ainda tá vendo eu vou cortar para revestir aqui ainda aí eu gosto de fazer isso por último eu sempre faço esse eu sempre faço acabamento bem grosso mesmo tá vendo eu corto bem grandão daí depois depois eu vim com uma lixadeirazinha marco tudo certinho aí corta tá vendo ó lá tá tá tudo sem cortar ou se o servente está ali rejuntando já aí eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa marcação aqui e também eu vou mostrar como é que faz é para você fazer o acabamento é para essa cerâmica é essa cerâmica começar aonde vou vou você quer que ela comece entendeu lá eu quis começar com ela lá em cima mesmo inteirinha então mas eu não comecei a revestir de cima não comecei a revestir de baixo da dessa segunda fiada comecei a revestir então aí para ela dar exata lá em cima eu uso uma técnica eu não meço não faço nada eu uso uma técnica depois eu mostrar para vocês beleza então eu tô fazendo esse 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 revestimento da parte de baixo aqui que é sempre complicado algumas pessoas não põe em nível vai ficar tudo torto as pedras ou tigas vem cá tigas eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa marcação eu uso sempre isso essa aqui não deu para mostrar porque o celular tentava com meu filho mas eu não uso treino não uso nada eu só uso a própria pedra para fazer a marcação entendeu diga-se é assim uma para mim diga-se aí eu faço o seguinte como essa pedra aqui tem uma ordem como essa pedra aqui tem uma ordem ela tem uma seta a gente segue ela eu tenho que olhar a seta dela para onde que ela vai eu tô colocando todas para lá acerta todas para lá eu tô colocando então a pedra vai assim né no caso tá vendo a pedra vai assim então aí eu pego a pedra eu pego eu pego eu pego a peça põe no lugar aí viro ela viro ela encaixo ela aonde eu quero essa essa paradinha aqui é essa paradinha ela me atrapalhando mas eu não tenho problema eu vou eu pego ela aqui ó ó tá vendo aí marco aqui ó eu sigo a linha marquei aqui vem aonde ela acaba vem aonde ela acaba ela acaba essa parinha não vai deixar eu fazer essa aqui é certinho então eu vou usar aqui um é um pouco da minha malandragem eu sigo aqui eu sei que ela acaba aqui então eu venho aqui ó mais ou menos aqui eu ponho ela a pedra vai virar a pedra vai virar da mesa entendeu então ela ela é um pouco mais acima então eu tenho que fazer o corte dela aqui assim ó então eu marquei ela virada aí ó ó você tá vendo porque quando eu eu viro ela esse recorte fica para baixo e é o tanto exato que vai sair entenderam então esse é um dos macetes eu não uso trena para estar medindo nada eu pego a própria peça aí põe aqui no lugar se por acaso fosse aqui ó aí eu pego ela e coloco aqui ó ó pego ela e põe aqui 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 vai sair quase zerado aqui vai sair quase zero e cá vai sair um pedacinho ó aí eu pego e marco aqui ó marquei aqui marca aqui vira a pedra marco e ela vai encaixar certinho porque o corte vai ficar para baixo então é isso aí tá marcada agora é só pegar uma é uma 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 régua uma uma pedra qualquer coisa vem aqui ó e marquei esse recorte aqui esse recorte ele não sai na ele não sai na riscadeira então tem que ir na maquita mesmo esse recorte então fica aí a dica espero que vocês tenham gostado é após isso eu vou fazer eu vou mostrar para vocês como é que se marcam é é no caso como é que se marca você começar é é fazer para você começar a fazer o revestimento de é de baixo para ele acabar aonde é é é é é você quer que ele acabe beleza vamos nessa como eu já marquei a pedra agora eu cortei eu dei uma pausazinha e também para quebrar aquilo que tinha um pelote zinho ali eu quebrei agora vou limpar aí ó ou seja tá vendo aí diga-se então aí quando você vai fazer a marcação você vai fazer a marcação você vê a ver a seta se tiver ver qual é a posição que esse revestimento vai aí quando você vai marcar vira pedra ao contrário pois na parede ó já foi que é onde ela começa ela vai ela começa aqui mais ou menos aí eu venho marco aqui marco cá aí tá vendo ó lá virei tá vendo a linha tá exata tá vendo é é tem uma folgazinha boba só tá vendo aí aí quando você vira a pedra a peça dá exata certinho ó bonitinha vem aqui diga-se vem cá baixa aqui tá vendo aí ó ali ó ó certinha com a a fogazinha mínima bem bem encostadinha no cantinho show de bola então é isso aí espero ter ajudado entendeu já é gente beleza carlos broda aqui terminando aqui o acabamento aqui acabamento mesmo é pra acabar mesmo acabamento em é falta acabar essa parte aqui ainda falta colocar o portão o rapaz mais falta colocar o portão ainda eu vou colocar rapaz vai rapaz quer que pinte primeiro fora no caso ele mesmo vai pintar o portão aí depois eu vou chumbar o portão e e depois fazer esse acabamento zinho aqui mas tá quase finalizado já agora tô rejuntando algumas partezinha que é é que ficou e aí aí é tô terminando o rejunte aqui ainda ainda falta rejuntar a parte de a parte de cima mas já tá tudo acabadinho aqui esse lado aqui eu fiz aqui hoje esse acabamento aí tô rejuntando já não acho que não dá nada e como eu falei no vídeo anterior eu vou ensinar a quem a quem queira aprender eu vou mostrar como é que eu que eu faço para acabar com a cerâmica inteira em cima ou ou aonde vou eu vou você queira fazer entendeu é no caso você queria no caso é é se eu quisesse terminar com é com a cerâmica acima da janela trinta centímetros quarenta cinquenta tem uma técnica que eu uso para fazer isso entendeu aí você marca aí começa de baixo porque o certo é começar de baixo com o apoio do sarrafo é porque se começar de cima você tem que estar batendo prego em baixo para a cerâmica ficar no lugar e isso ainda é vantajoso então aí você mede aí começa de baixo para cima então para você achar qual é a posição correta que você quer aonde você quer terminar a cerâmica é tem um modo mais prático eu vou ensinar para vocês agora beleza vamos nessa então eu uso um sarrafo ó você tá vendo eu tô fazendo o vídeo sozinho então eu vou ter que dar pausa eu vou ter que fazer uns cortes para ajustar para não ficar muito grande então eu uso um sarrafo ou alguma régua se tiver alguma madeira alguma coisa retinha que você possa trabalhar aí eu comecei bem aqui ó tá vendo aí eu garguei todas elas tá vendo tá com espaçamento se for espaçamento de 5 você coloca de 5 se é de 10 coloca de 10 se é de 3 coloca de 3 esse espaçamento aqui é 2 milímetros então aí eu chego aqui ó e marco ó aqui o finalzinho tá vendo marquei ó então aí aqui ó é aonde eu quero que aquela cerâmica lá acabe aquela lá cabe eu vou coloco na parede ela é no caso é é se eu quero que ela acabe aqui e eu põe meu sarrafo é no caso se é se eu quero que minha cerâmica Acabe aqui Eu coloco meu sarrafo aqui Risco E meço dali pra baixo Até aonde essa marcaçãozinha der Aonde essa marcaçãozinha der É onde eu vou começar o meu revestimento Entendeu? Então Como essa parede está alta pra caramba Eu fui Peguei uma trena Pus lá em cima Aí vim com ela Até a marcação Dessa última cerâmica aqui Entendeu? Ou no caso da primeira Aí eu venho com ela Pera que eu vou tirar aqui pra você ver Eu vou dar uma pausazinha aqui Aí eu vou mostrar como é que se faz lá mais ou menos Entendeu? Pera aí rapidinho Então Eu já estou com o meu sarrafo todo já marcadinho já Tá vendo? Aqui é a minha primeira É A minha primeira fiada de cerâmica Ela vai começar aqui Então Eu sei que lá É É É É É o começo dela Se eu Quisesse que minha cerâmica começasse Ali em cima no final dela Eu ia Começava A minha primeira fiada Da minha cerâmica Exatamente aqui Entendeu? Aí eu vinha fazer a marcação aqui E aí pronto Começava Ou seja A minha cerâmica ia acabar Exatamente lá em cima No final do sarrafo Então Como eu quero que A minha cerâmica Cabe lá no começo Lá no começo Com uma cerâmica inteira Aí eu vou Põe o meu sarrafo lá em cima Aqui ficou difícil Para eu trabalhar Porque eu estou sozinho Entendeu? Olha lá Essa casa tem mais de 4 metros de altura Então eu vou Coloco o meu sarrafo lá em cima Então vamos supor que lá deu Lá em cima Lá no finalzinho Aí eu venho Marco aqui Tá vendo? Aqui 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 Marcaçãozinha aqui Aí eu venho Marco aqui Aí eu venho Marco Aí eu desço Meu sarrafo De novo Desço Aonde der Aonde der meu sarrafo Eu começo Lá em cima Lá em cima Esse meu sarrafo Eu coloquei ele lá Aí ele Ele veio mais ou menos Aqui assim Aí ele Essa marcação Acabou Justamente aqui Essa marcação Acabou justamente aqui Ou seja Então Eu comecei o meu revestimento Daqui Dessa segunda pedra Para cima Não No caso Dessa primeira pedra aqui Eu comecei o revestimento Dessa pedra Para cima Então Lá em cima Acabou exatamente Certinho Aonde eu queria Então Eu faço assim É porque se você pegar a trena Você não vai acertar Porque tem os espaçamentos Entendeu? Aí você pega Põe Daquela maneira Que eu lhe falei Esse revestimento Vai acabar Aonde você quer Perfeitamente Então Fica a dica aí Espero que vocês tenham Entendido Eu estou sozinho Aqui hoje O semente não veio Fazendo um revestimento Coisa bobinha aqui Aí já Já estou terminando Falta fazer Aqui ainda Mas Eu fiz esse vídeo Só para isso Só para mostrar Como é que você Acaba com a cerâmica Aonde você quer Ou você quer Porque a gente Sempre acaba Com a cerâmica Inteira em cima É sempre Os recortes Ficam embaixo Entendeu? Mas Por coincidência Esse revestimento Acabou Exatamente Com uma Inteira Ficou Um pouco Assim mais Abaixo Mas eu Enchi de cerâmica Aí comecei Aqui Fazer o revestimento Dela Aí eu peguei O alinhamento Para ficar Tudo exato Para Essa Essa parte De acabamento Ficou aqui Assim Então Eu fui Enchi mais Um pouco Pus ela mais Em cima Para acabar Para não colocar O revestimento No caso Para colocar Um filetinho Aqui Ficaria feio Um filetinho Aqui Aqui Um filetinho De uns Dois centímetros Aqui embaixo Aí eu fui Deu Eu fui Deu uma levantadazinha Aqui Para acabar Justamente Errente A esse acabamento Aqui E ficou assim Espero que vocês Tenham entendido Aí beleza Então já é Falou gente Até a próxima